Olá meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui na Praça São Francisco. É uma alegria rezarmos e continuarmos nosso ciclo de oração de gotas de cura interior. Uma dose diária de cura, de restauração e de libertação. Hoje, iniciando uma nova etapa com o livro do Padre Léo, Segredos para a Cura Interior. Trabalhar e descobrir os segredos, aquilo que Deus tem para nos revelar. Pedir sempre a força, a ação do Espírito Santo que nos dirija para encontrarmos a nossa libertação. E Padre Léo diz, o coração é segundo a Bíblia a parte mais íntima do ser humano. É o fundo do ser, suas entranhas em que a pessoa decide ou não por Deus. Decisão por Deus. É de dentro do nosso coração que sai a opção. A opção de estar em Deus, de colocar o nosso coração dentro de Deus. Por isso que é importante cuidarmos, zelarmos por nosso alimento espiritual. E se decidir sempre por aquilo que é melhor. Somos livres e podemos fazer escolhas. Hoje, decida-se por Deus, decida-se pelo bem, decida-se pela sua conversão, pela cura do seu coração.